Música Ela disse que vai cortar giro, eu quero ver Eu botei pra gravar pra ver Eu vou olhar Tá ligado a câmera aqui, já tá preparada E a câmera tá ligada logo na moto? Não Não E a câmera tá ligada Ei, quer saber do negócio ter, você não anda mais de moto não, viu? Bora Bora Vai por uma, vai pela fronteira? É, não, vou pela... Pela coisa Não, 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 não Hum Valeu, valeu, valeu Já se para a frente swoim Não pode hayat Não, 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 não A CIDADE NO BRASIL 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 OPA Vou descer para outra rua que é melhor que essa rua aqui misericórdia Enfim, valeu! Não esquece de deixar o like curtir, compartilhar curtir no facebook mas enfim Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho